Hoje nesse vídeo vou mostrar pra você como que você faz para estar sintonizando aí né, procurando o canal na sua Smart TV TCL Então se gostar já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal e comenta pra mim também aqui embaixo se você conseguiu sintonizar os canais na sua TV Beleza? Então vamos lá pro vídeo Bom então aqui ó, você vai... E aqui você vai apertar na engrenagem, nas configurações, aperta ali na engrenagem E você põe pra baixo e vem em configurações Dá um Enter Aqui você vem em canais e entradas, né Aí você põe pro lado, dá um OK Vem em canal Põe pro lado, sintonia de canal Põe pro lado Aí você põe pra baixo, pesquisa automática Dá um OK Pronto, aqui você pode deixar do jeito que tá, não precisa mexer e dá um pesquisar E pronto, aqui ele vai fazer a procura aqui Isso que demora um pouquinho, tá dependendo aí, mas ele vai procurar aqui e vai localizar os seus canais da sua TV Tá certo? E pronto, ó Então depois de um certo tempo aqui, ele já localizou os canais da TV já, ó Ah, então eu censurei aqui pra não ter problema diretor da mente Já mostrou aqui, já tá mostrando os canais aqui, ó Então deixa pra mim nos comentários se você também conseguiu Bom vídeo foi isso, espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado Se ajudou, né? Peço que você deixe um comentário aqui pra mim Se ajudou você, se deu certo, se você conseguiu Também deixe seu like, que ajuda bastante o vídeo Então nosso muito obrigado E até a próxima E até a próxima